Prepare-se pra você fazer uma viagem no mundo da Bens Music Novidades em primeiro lugar da Europa e do mundo pra você dançar A partir de agora, com você, CJ Fraga O DJ que detona 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 I don't O DJ que detona 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 O DJ O DJ que detona 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BG FRANCA BG FRANCA A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Os corruis não já tá pra ter buei, como assim que quente Esas que velas estão tendem que os corso já ficaram com o ter Chega o corruis não já tá pra ter buei, como assim que quente Todo mundo toca A garimba da saia Todo mundo toca O dedo que tá sempre sete Vai, é, sabo, 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 sabo Todo mundo toca Todo mundo, mundo, mundo Vai, bunda, bunda, bunda Bunda, 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 toca Todo mundo toca Bunda, 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 bunda Toca, todo mundo Toca, bunda, bunda, bunda Todo mundo toca 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 Todo mundo toca Todo mundo toca Todo mundo toca Tá o cabo Tá do mundo Você vê todo o soja da Pátria Homeеть Uma sakese gente A bunda, a bunda, a bunda, a bunda, todo mundo Chegou o gol, os tons já está batendo, pois Como assim que quente? Eh, eh, essa Todo mundo, essa bunda Eh, 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 essa bunda Eh, eh, essa 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 Luda, she can go lower than I ever really thought she could The top of your book is jiggling out your jeans Baby, pull your pants up I like it when I see you do it Better than I've ever seen it done before When I don't wear and jump into the ground But how low can you go? How low can you go? How low can you go? Dê aí, dê aí, dê aí, dê aí A velocidade sem Tipo cinturinha fina, um bobão GG gigante Som a mulher melancia, quem rebola todo instante Tipo cinturinha fina, um bobão GG gigante Som a mulher melancia, quem rebola todo instante A velocidade 5 ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Amor Tá difícil de controlar Amor Tá difícil de controlar Vai, 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 vai Peraí, 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 peraí Bebola cidade sem Mais uma bem E aí Mais uma vez A gente precisa de controlar Há mais de uma semana Que eu tento me segurar Eu sei que isso é cansado Como é que eu vou te explicar Essa vontade louca Muito louca Eu posso falar Quero se dar 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e 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 Legendas por TIAGO ANDERSON A CIDADE NO BRASIL 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 O BRASIL A CIDADE NO 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 BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri